Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde e se cuidando. Vamos dar continuidade ao capítulo 12, onde nós tratamos sobre o consumo sustentável, o uso consciente. Na semana passada nós iniciamos com as fontes renováveis de energia. E hoje nós vamos trabalhar as fontes não renováveis. Essas fontes são responsáveis por diversos desequilíbrios ambientais ao longo da história. E elas apresentam uma matéria-prima esgotável. Ou seja, há um limite, não há uma renovação da matéria-prima, ou até mesmo essa matéria-prima demora milhões e milhões de anos para poder serem formadas novamente. E são exemplos de energias não renováveis aquelas obtidas a partir de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, xisto e gás natural. E também de materiais radioativos, como urânio e utório, isso utilizado lá nas usinas nucleares. E é bastante utilizada por diversos séculos essas fontes não renováveis, principalmente por países pobres ou em desenvolvimento. E aí essa energia, ela é gerada a partir de combustíveis fósseis, porque apresenta um baixo custo e também uma grande variedade de subprodutos que são desenvolvidos a partir do petróleo, por exemplo. Como a parafina, a nafta, o asfalto, o gás natural e também a querosene. E a eletronuclear, que é a empresa brasileira fornecedora de energia elétrica a partir da energia nuclear, diz que até 2030 o Brasil reduzirá as emissões de gases poluentes na atmosfera em 19%. E isso é muita coisa, porque isso corresponde a 437 milhões de toneladas de gás carbônico, que deixarão de ser lançados na atmosfera. Por exemplo, aí nós temos a usina nuclear de Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro. Beleza? Galera, é certo que essas fontes energéticas vão acabar, e essa situação certamente vai representar uma grande desvantagem na sua utilização. E além disso, a queima de combustíveis fósseis libera uma grande variedade de poluentes, E esses agentes poluidores do ar atmosférico são capazes de comprometer a nossa saúde de uma forma muito drástica, gerar chuva ácida e também intensificar o efeito estufa, o que aí favorece o processo de aquecimento global. Beleza? Vamos começar pelo petróleo. O petróleo é o que preocupa dessas fontes de energias não renováveis o meio ambiente de forma mais intensa. Isso porque o transporte desse petróleo ocorre por águas oceânicas, e muitas vezes ocorrem acidentes. E esses acidentes podem representar um derramamento de petróleo em diversas regiões, como aconteceu no ano passado, aqui no Nordeste Brasileiro, onde diversas praias, inclusive chegando em algumas regiões do Sudeste, foram contaminadas com o petróleo que vazou. Beleza? E até hoje ainda há investigações para poder identificar qual foi a causa e os responsáveis por esse acidente que manchou as praias do Nordeste. Beleza? A energia nuclear é considerada uma alternativa viável para países com poucas opções hídricas de exploração. E essa energia nuclear, ela apresenta como matéria-prima um metal radioativo chamado urânio. E apesar de requer uma pequena área para ser explorada e não poluir o ar atmosférico com gases tóxicos, o que poderia ser vantajoso, a sua utilização apresenta um custo altíssimo e quando o lixo atômico não é bem acondicionado ou ocorre vazamento de radioatividades, que são os acidentes nucleares, a energia nuclear pode desencadear alterações genéticas e câncer, pôndo em risco várias gerações. E isso aconteceu aqui no Brasil já. Em Goiânia, ficou conhecido como o acidente nuclear um dos mais fortes da história. O Césio 137, ele foi um acidente nuclear causado por catadores de materiais recicláveis que entraram numa clínica de material radioativo que gerava raio-x de forma clandestina porque ela estava abandonada e eles começaram ali a desmontar os equipamentos de raio-x. E os raio-x, eles são desenvolvidos a partir de materiais radioativos. E aí, com o tempo, eles viram aquele material brilhante, eles acharam a maior graça daquilo tudo e foram levando para outras regiões. Isso aconteceu durante 16 dias. E aí, logo depois, algumas pessoas começaram já a ter sintomas de intoxicação. E aí, já começaram a ter vários estudos mostrando o que poderia ter acontecido juntando as características das pessoas que estavam procurando ajuda médica e perceberam o que aconteceu. Uma tragédia envolvendo o Césio 137 que deixou centenas de pessoas mortas ou contaminadas pelo elemento Césio. E algumas pessoas ficaram com sequelas irreversíveis. Beleza? Galera, é importantíssimo a gente observar que cada vez mais nós temos que ter consciência ao utilizar a energia. Isso porque a energia, ela pode se esgotar devido às fontes não renováveis. Então, é importantíssimo a gente ter uma maior consciência, uma maior responsabilidade e algumas práticas do nosso dia a dia devem mudar para melhorar a qualidade do ambiente que moramos. E há pouco tempo, o homem não tinha noção da dimensão do seu consumo energético e muito menos dos danos ambientais provocados pelo consumo de energia que os seres humanos desenvolviam ali de forma desenfreada. Beleza? E hoje, é importantíssimo a gente identificar que nós estamos aprendendo a suportar os danos ambientais causados por esse consumo desenfreado dos seres humanos no ambiente. Então, é importantíssimo que ocorra logo uma mudança comportamental para barrar um pouco essas ações que vêm modificando cada vez mais as características do nosso dia a dia. Beleza? Então, é importantíssimo nós tomarmos algumas ações que partem da nossa casa como, por exemplo, no ar-condicionado manter as janelas e portas bem fechadas quando o ar-condicionado estiver ligado evitar a climatização em ambiente que esteja recebendo a luz solar porque cada vez mais o ar-condicionado irá puxar mais energia para poder equilibrar ali e climatizar a temperatura do ambiente manter limpo o filtro para não comprometer o rendimento do aparelho evitar o uso de ar-condicionado no inverno porque não há necessidade. Beleza? No caso de computadores utilizar programas que desligam o monitor quando o computador não estiver em modo de espera porque assim economiza uma energia e essa energia está indo embora se nós deixarmos o computador ligado e a gente nem percebe. Beleza? Com as geladeiras e freezes é importante demais evitar colocar alimentos quentes evitar com que as portas fiquem abertas por muito tempo conservar o aparelho trocando a borracha de vedação sempre que necessário manter o aparelho longe de fontes de calor manter o termostato o que regula a temperatura da geladeira sempre no mínimo porque assim consome menos energia o chuveiro elétrico evitar rabões longos manter o chuveiro desligado enquanto sem saboa manter o chuveiro na posição de verão manter as aberturas da passagem da água sempre livres para poupar o trabalho da resistência evitar banho entre 18 e 22 horas porque esses horários são considerados a maior consumo de energia que são os horários de pico Beleza? Sobre a máquina de lavar louça ou secadora é importantíssimo a gente utilizar a capacidade máxima do aparelho em cada utilização manter o filtro do equipamento sempre limpo o ferro elétrico acumular uma grande quantidade de roupa para que possa ser passada de uma única vez obedecer as orientações sobre a temperatura adequada ao tipo de tecido procurar não ligar o ferro juntamente com outros eletrodomésticos Beleza? E é importantíssimo observar que as lâmpadas também podem representar um conjunto de economia muito grande para a nossa casa isso porque as lâmpadas foram evoluindo ao longo do tempo e hoje nós vivemos a era do LED então as lâmpadas incandescentes elas evoluíram para a fluorescente e as fluorescentes evoluíram para o LED e é importantíssimo observar que a vida útil dessas lâmpadas isso sem contar a potência necessária para poder essas lâmpadas utilizarem a sua capacidade máxima é bem diferente então só comparando rapidamente as incandescentes têm uma vida útil de mil horas comparado com o LED que tem 25 mil horas isso sem contar também a perda de energia sob forma de calor as incandescentes perdem 95% da energia as LED apenas 0,5 e isso pode representar uma economia muito grande na nossa conta de luz Beleza? nas televisões desligar o aparelho sempre que não estiver assistindo utilizar a função timer que ali faz o desligamento automático sempre que for possível no forno de micro-ondas de preferência utilizar para refeições pequenas se possível descongelar os alimentos naturalmente aproveitar bem o espaço interno do aparelho utilizando suportes que permitam dois pratos de uma única vez pois assim a economia de energia é muito grande ao longo do tempo Beleza? Galera um caminho para a solução dos problemas relacionados com o lixo é apontado pelos princípios dos três R's que é o reduzir reutilizar e reciclar reduzir é consumir menos produtos e sempre preferir aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos reutilizar é usar novamente as embalagens e reciclar envolve a transformação dos materiais para a produção de matéria-prima para outros produtos por meio de processos industriais ou artesanais e é sempre importante separarmos os nossos lixos e cobrarmos dos órgãos públicos a coleta seletiva no nosso bairro é importantíssimo e se já há coleta seletiva é importantíssimo valorizarmos sempre separar materiais para reciclagem e assim estimular os órgãos públicos a sempre estarem contribuindo e avançando nessa política pública ambiental que é muito importante beleza? Galera o selo Procel que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica ele foi instituído pelo governo federal em dezembro de 93 e esse selo ele representa ali uma economia de energia porque tem o objetivo de identificar os eletrodomésticos e equipamentos que consomem menos energia e aí é importante observar que há uma classificação de A até G e a classificação A são os aparelhos mais eficientes ou seja aqueles que conseguem realizar as suas funções consumindo menos energia possível e os G são os menos eficientes são os de pior qualidade que demandam uma grande quantidade de energia para desempenhar as suas funções e é importantíssimo observar que esses aparelhos eles são classificados pelos laboratórios reconhecidos pelo Inmetro que é o Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia e eles passam por diversos testes beleza? e o consumo elétrico da nossa casa ele é verificado através dos medidores e esses medidores eles são de dois tipos o ciclométrico e o de ponteiro o medidor ciclométrico é possível visualizar o gasto de energia mensal realizando a subtração do consumo do mês atual com o consumo do mês anterior e no medidor de ponteiros nós encontramos ali quatro ou cinco mostradores semelhantes usar relógios com números e aí é importante observar que a partir dali nós vamos conseguir identificar o consumo elétrico da nossa casa e realizando o consumo consciente sem comprometer o conforto é possível reduzir o valor final da nossa conta de energia beleza? tarefa do capítulo página 258 e 259 com o investigue e o ciência prática na página 267 com os exercícios 346 7 8 9 18 20 21 e 24 beleza? galera utilizem suas máscaras é importantíssimo esse cuidado de vocês lavem sempre suas mãos mantenham a higiene num momento como esse e estamos juntos virtualmente beleza? saudades de cada um e cada uma de vocês e qualquer dúvida estou à disposição no grupo tá bom? um forte abraço galera se cuidem tchau tchau tchau